Olá família Canaã, a mais apaixonada por carro do planeta, é sempre um prazer ter vocês com a gente aqui. Galera, hoje vou dar uma dica toda especial para vocês aí, sobre a lavagem técnica. A gente tem esse golpe aqui, a gente sempre faz a lavagem técnica, pode ver que está bem protegido, eu venho a fazer uma pré-lavagem, mas eu quero mostrar para vocês, passo a passo, o primeiro passo para fazer uma lavagem detalhada, porque o carro preto, o que acontece? Ele aparece muito risco, muita sujeira, por causa de ser uma cor escura, aí o que acontece quando você faz uma lavada mal executada, sem uma nuca de micropírus, produtores com a secagem, o maior executado, sem uma toalha de secagem, vai causar os micros riscos superficiais na pintura. E por ele ser preto, aparece muito, reflete no sol, se fosse um prata, não, mas aí no carro com uma preta, ele aparece, tá bom? Então é isso aí, vem comigo. Galera, primeiro passo que você tem para fazer uma lavagem detalhada. um inofan, ele tem cupom da mangueira, um inofan, um bom shampoo de lubrificação, eu uso o Eclops da Vontes, não está acabando, ele é muito bom, tá? Ele tem uma lubrificação, uma luva de microfibras, galera, isso aqui é importante, a gente não sabe, sabe por que tem esse tentáculo aqui, essas pontinhas, eu não coloco na mão, você pode ter a mão aqui dentro, se você quiser. Isso é muito importante, porque ele evita, ele evita a sujeira, entrar em contato com a lata, causar os microriscos, o atrito, ele evita muito o atrito, o shampoo lubrificante, acontece, ele puxa a sujeira lá para dentro, uma toalha de secagem própria, para não ter risco, eu uso a da Vônex, galera, eu só uso o Vônex, desculpa que eu falo alguma coisa, não tem nada contra outras marcas, mas eu gosto muito da Vônex, tá bom? um pincel de detalhe, você pode ser um shampoo aqui, ou pode ser, eu uso um cintra bem, bem fraquinho, para você fazer os detalhes, para a vaga detalhada, tá bom? Para você fazer os detalhes, muito importante, a técnica dos dois baldes, se você tem um balde, a gente compra um balde aqui, o outro até é normal, porque, você tem que ter um separador, e o importante é esse aqui, mas a gente compra um balde, detalhe, detalhe, separador de partícula, o que seja um separador de partícula, esse aqui vai dentro do balde, ele impede que o amigo Fibra, alcance o fundo do balde, onde é depositada toda a sujeira, o que acontece? a gente coloca aqui, nesse aqui, e esse é ele d'água, tempera um pouco de shampoo, tá bom? um pH 7, pH 1. e esse aqui é um balde de água, o que a gente vai fazer? conforme eu for, eu vou fazer, aqui a amigo Fibra, eu vou colocar, primeiro aqui, vou fazer a despregação, vou mostrar como faz, depois voltar, não vou voltar aqui, eu enxago aqui, a sujeira fica ali, e ponho aqui a sujeira, o pouco que sobrar aqui, vai cair lá no fundo, e o separador de partículas, não vai deixar, ter contato, então, um bom eslofã, uma máquina boa, tem uma cast aqui, uma 3.5, para jogar o eslofã, shampoo, boa modificação, pincel de detalhe, toalha de secagem, técnico de dois baldes, galera, bom, feito tudo isso aí, você vai fazer uma pré lavagem do carro, o que é ser uma pré lavagem, como tem muita poeira, eu, antes de aplicar o eslofã, eu vou bater um jato, um jato d'água, ok, para tirar a sujeira, por, é, mais bem, passo muito importante, sempre começa a lavar, de cima para baixo, tá bom, de cima para baixo, beleza, bom galera, esqueci de falar, ó, das escovas, tá bom, ó, uma escova para lavar a caixa de roda, o alcance lá, uma escova para lavar o pneu, e uma para lavar as rodas, tá bom, esqueci do detalhe, isso é tudo para lavar as dede, tá, vamos fazer agora a diminuição aqui, do snow fan, vou explicar certinho, ó, ele deu um, uma escova tensa para caramba, um, é, ele é doce para caramba, é isso, uma dele é ótima, o que que eu vou colocar, olha bem, ó, pode colocar aqui, ó, 100 ml, 100 ml, vou colocar um pouquinho aqui, para fazer o chão, para fazer o chão, né, o chão, ele é doce, galera, rende demais na conta, agora eu vou colocar aqui, 100 para 5, 1 para 5, 100 ml, colocar, 100 ml, 400 ml de águia, pode ficar bem legal, e, o importante é esse aqui, galera, você tem que mexer ele, bastante, porque senão, ó, ele, ele não, ó lá, ele não mistura bem, você misturar, depois vai palhar o snow fan, tá bom, ó, beleza, beleza, galera, agora a gente vai aplicar o snow fan, lá, nossos amigos da pão da mangueira, que fez especificamente, para a minha máquina, gate rápido, isso aqui é bem legal, tá, e aqui abre, beleza, aplicação do snow fan, então, vamos lá, anormal, ó, 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 ó. Amém. Amém. A roda que pegou junto, ó, temperar bem, porque senão vai calhar. Galera, posso passar a esfregação, ó, molhadinha no bode aqui, já vou pegar um pouquinho de shampoo, que é o mesmo, vamos ver aqui, ó, galera, primeiro, queridão, vamos fazer o seguinte, fazer a esfregação dos cantinhos, ó, pode usar aqui, ó, a espuma, ó, ó, tá? O que você vai fazer, ó, você vai usar, ó, é bem legal, ó, vai lavar as borrachas, mas esse carro aqui, eu lavo ele direto, então não tá muito sujo, ó. Pode fazer a esfregação, ó, tá bom? Maçaneta, você pode usar nas rodas, ó, da lavagem nas rodas, ó, no pincel, você pode, símbolos, o símbolo, você pode, ó, pode, mas tem bastante shampoo, ó, vaca, que é detalhe, você vai usar um pincel de detalhe, um pouquinho de shampoo, ó, enquanto isso, o que vai fazer, o shampoo vai trabalhando aqui, o V-Flock é um shampoo excelente, o que que ele vai fazer, ele vai, a sujeira, as partículas, ele vai removendo, né, ela vai desplacando, ela vai desgrudar, dá lá, a sujeira do carro, que é bem pouca, a gente, o importante, galera, você sempre, é, oferecer a manutenção do carro, porque toda vez que você fizer a manutenção do carro, você vai saber como você fez, e a lavagem vai se tornar mais simples, e lógico, você vai ganhar um pincel, tá bom, galera? Então, é, vamos deixar, tá adindo o shampoo, beleza? Ok? Agora eu vou pra parte de esfregação, já coloquei aqui, ó, dentro do shampoozinho, vou começar a esfregação, de cima, ó, esfregação, galera, ó, eu procuro fazer, eu, essa coisa é minha, ó, não movimentos assim, mas assim, ó, 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 de cima, ó, eu, 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 eu procuro fazer assim, né, é como se fosse pulimento, ó, ó, por que, galera, ele tá protegido esse carro? Eu acho que assim, ó, não é uma boa esfregação, bom, essa é uma coisa minha, né, cada um, eu acho certo isso, ó, é um carro limpo, essa é a esfregação correta, lembrando, galera, já joga, ó, vamos pegar essa lateral aqui, ó, ó, lembrando, você nunca pode vir aqui e descer aqui, ó, quando eu for pegar um shampoo novo, eu vou fazer aqui, ó, balde, enxaguei, aqui tá água, ó, faz o enxado, tá bom, isso é importante, agora eu venho aqui, pego mais shampoo, vou fazer a esfregação, eu digo esses movimentos orientados, ó, momentos em formas orientados, ó, bom, eu prefiro assim, tá bom, tá bom, galera, ó, fazer a esfregação, tá bom, galera, ó, e lembra, igual eu falei, essa dica é muito importante, você não lava as rodas com o amigofilo, lava com o pincel, por quê? Pode acumular sujeira e ter um atrito, uma esfregação com verniz e causar os micorrisos, tá bom? Bom, galera, vamos comprar parte do enxado, tá bom? Ó, lembrando, deixa eu só mostrar pra vocês, a escovação aqui, ó, já lavei, né, mas essa, essa escova, ela é importante pra você esfregar aqui, ó, ó, ela entra aqui, ó, você faz a esfregação, tá? E a escova, a penil, mesma coisa, ó, como esse pneu já tá protegido, ó, eu não vou usar ela, e a lavagem da roda também, tá? Bom pra enxado, que é importante, mesma coisa, de cima pra baixo, ó, lá, que é importante, ó, como esse pneu já tá pegando, ó, tá? Aí, eu vou E aí, se eu não me enxarei toda a vida, aí eu vou acabar, porque eu vou acabar, tá? E aí, se eu não me enxarei todo o processo, já pode ficar muito grande, pregação de rodas, caixa de rodas. Galera, isso aqui é importante, ó, quando você abrir aqui, bate a água, o jato de água aqui, tem que tomar muito cuidado. Esse dia eu tava no estabelecimento do amigo meu, o cara bateu a água aqui, ó, quando já tá tão forte, né, já tá tão forte, espirrou a água ali e queimou, entrou a água dentro do centro central ali, queimou um negócio, não sei o que é, não tava funcionando nada, parou de funcionar o carro, um monte de coisa, vidro, tomar cuidado na hora de jogar, ó. Se possível, se você, né, que não tinha tão a dica, né? Você pode regular aqui, ó, jogar bem pra aqui, ó, ó. Galera, você pode jogar a água dentro pra aqui, ó, ó, tá bom? Galera, vamos pra parte final, que é enxugar o carro com os acabamentos e você sabe como faz. a toalha de secar já vamos. Como funciona, Pachá? Ó. Essa é a lavagem detalhada da galera, é o que faz da gente diferenciar, ó. Você vai colocar a toalha e vai puxar, ó. Tá bom? Ó. Tá bom? Ó. É uma toalha que tem um absurdo, absurdo. Absurdo. Então, absurdo, né? Muito rápido. Mande ele baixo pra cima, pouquinho no carro, pra vocês, pra vocês verem como é que é. É. Esse é o sistema de lavar o carro frio, tá bom? Ó. Quer que o carro não tenha risco? Ó. Quer que o carro não tenha risco? Ó. É esse aqui. Pode torcer? Depois você pode torcer ela e fazer novamente, executar novamente os mesmos movimentos. Mas eu posso secar, circular. Então, essa toalha você até pode, mas eu não recomendo usar porque é isso que causa os mesmos e isso que você vê. Já tá seco. Mas vamos supor que você aqui, ó. Você dobra ela, pode fazer esse movimento aqui, ó. 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 Ele vai secar. Então, essa foi a dica aí, ó. Pra você fazer uma lavagem técnica no seu estabelecimento. Pra você agregar, né. E oferecer pro cliente uma lavagem mais detalhada que não venha a ocasionar micogistos, né. Algumas manchas. Então, essa lavagem detalhada. Isso que faz a diferença de nós que mexe com estética automotiva de lavador, né. Lavador é aquela lavagem rotativa, né. Passa ali, lava e tal. Uma lavagem detalhada. Tempo. Entre duas, três horas. Pra fazer uma lavagem detalhada. Ok? Preço. Varia de região pra região. Eu cobre 150. Mas varia de região pra região. Tá bom, galera? Então, é isso aí. É isso aí. Família Canaã. Compartilha o vídeo aí, ó. Com a galera aí. A gente é novo no canal. E lembra que aqui é bem simples. Mas é o objetivo. Ó como que já secou o capô, ó. Não tem risco. Não tem nada, galera. Se quiser passar uma cera líquida de manutenção. Uma panela da volta. Vai ficar zero. Depois eu vou mostrar pra vocês aí. Tem esse carro aí. Procura ele aí no meu canal. Tá bom, galera? Então, é isso aí. Família Canaã. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Aqui o intuito da gente é passar informação. Objetiva. Simples, mas objetiva. Sem mimimi. Que a gente não tem aquele canal com um milhão de seguidores. Tem cem e pouco só. Mas é objetiva. E a gente quer ajudar você também. Como a gente foi ajudado. Tá bom, galera? Se inscreva no canal aí. Compartilha o vídeo com seus amigos aí. Não esqueça de deixar seu like aí. Que um dia a gente vai ter um milhão nesse canal. E não desista. É nós. Tamo junto. Aí, galera. O carro finalizado depois da lavagem técnica. Ó. Aí. Depois da lavagem técnica. Fiz de olho. Vamos limpadinho por dentro. Depois da lavagem detalhada. Vou mostrar pra vocês o que eu passei de manutenção aí. Tá bom? Olha o brilho. Pode mostrar o brilho, ó. Boa. O que que eu usei nesse carro? Vai ficar bonito esse jeito. É isso aqui, galera. De manutenção, ó. Tá, a Neite Splay, tá bom É da Vonix, tá bom É pra preto, né Brasília Carnauba Splay Esse aqui é top Tá bom, galera Então finalizamos aí Olha que top Coisa de lavadinho